E aí pessoal, seja bem vindo a décima parte do tutorial do RPG Maker MV de como criar o seu jogo, estamos perto de terminar. Então é o seguinte, pessoal, na última aula, se você não viu até agora, se você não está acompanhando, se você está perdido, com certeza, porque agora vamos terminar o sistema, estamos fazendo com que o mapa aparecesse. Então o que você vai fazer? Primeira coisa, nós estamos aqui no mapa Oasis, nem mudeu o nome, vou colocar Oasis 2, que seria o portão. Eu devia trocar o nome, mas vou trocar para não perder tempo, porque não precisa. Enfim, está aí. O Oasis normal é esse aqui que está trancado. O Oasis 2, esse aqui já está aberto. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, colocar Oasis, olha que lindo. Aí bem aqui, você vai pegar, no evento da velhinha, que está bem aqui no cantinho, editar, olha bem, na aba 2, perceba que tem tudo isso aqui, não é? Correto. Você vai pegar, aqui no final de tudo, no final de tudo, colocar na aba 2, primeira coisa, estava tocando uma música meio sinistra, então vai parar de tocar. Então vai colocar aqui, parar, BGM, cadê aí? Fade out, BGM, vou colocar 2 segundos, ok. Após fazer isso, estava tocando um ME, um ME não, um BGS. Então, fade out, BGS, touch também, ok. Após fazer isso, nós vamos colocar também o quê? Vamos colocar, é, cadê, cadê, cadê? Aba 1, interruptores de controle, vamos colocar o nome único aqui, ó, vamos colocar portão, portão aberto, portão aberto, é? Não me lembro agora. Não, não precisa, não, não precisa, não precisa, não precisa, porque vai criar depois. Pronto, é o seguinte, é, agora vamos colocar o teletransporte. No final de tudo, vamos na aba 2, vamos colocar aqui, ó, transferir jogador. Ah, e a quinta vez jogador, você vai colocar Oasis 2, que é o novo mapa. E vamos colocar do lado da velhinha, desse jeito aqui, ó. Ok. E após fazer isso, ok e ok. Pronto, pessoal, deu certo. Só que eu não sei se vocês perceberam, mas na aula passada, nós não tínhamos colocado o teletransporte do mapa mundi para o dungeon. Tá errado. O que é que vamos fazer? Bem aqui embaixo do símbolo, vamos fazer o quê? Botão direito, criação rápido de evento, transferência. Vamos colocar aqui, ó, Oasis normal. Vamos colocar aqui embaixo, tá vendo, ó, aqui embaixo. Ok e ok, certo? Só que tem um detalhe, certo? Se por acaso eu já estiver aberto e voltar para cá, eu vou para o mapa antigo. Então tá errado isso aqui. O que é que eu tenho que fazer? Clicar com o botão direito, editar. Aí no final, aqui, ó, vou criar uma nova página. Vou colocar aqui, não, melhor, vou deletar, obviamente. Copiar, colar, para não perder tempo. Aí bem aqui, ó, em condições, eu vou colocar o portão aberto. A suíte, portão aberto, ligado. Ok. Após fazer isso, bem aqui, ó, onde tem o conteúdo, eu vou apagar esse transferir. Não, eu vou só editar, editar. Vou escolher o local, Oasis 2. Aí eu vou descer e colocar aqui para baixo. Ok. E ok. Agora sim, vai dar tudo certo. O teletransporte vai dar certo, tanto no Oasis 1 ou no Oasis 2. Então agora, o que é que eu só fazer? Ou ao contrário. O Oasis normal, vou colocar o teletransporte de fora para dentro. Ou de dentro para fora. Então, criação rápida de evento, transferência. Transferência. Aqui vou colocar mapa mundo e para fora. Ok. E ok. Ctrl-C, Ctrl-V, 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 Ctrl-V. No Oasis 2, mesma coisa. Lá embaixo, vou colocar Ctrl-V, 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 Ctrl-V. Porque é a mesma coisa. Não muda nada o teletransporte daqui. Então, agora, o que é que vamos fazer? A gente vai pegar e... Pessoal, vamos testar agora o nosso sistema. Testar como? Eita, molesta. Nós vamos pegar aqui, ó. No mapa... Cadê, cadê? Cidade de neve, foto de neve. Nós vamos pegar... Ou melhor, no Oasis normal. No Oasis normal, vou apagar esse baú aqui. Vou dar play. Pessoal, esse teste aqui vai demorar. Vai demorar mais ou menos 4 minutos. Só de testar. Só testando. Mas, você tem que testar. Pessoal, testem tudo. Se vocês não testarem, como é que você vai saber se está dando certo o sistema? Quando você vai, entre aspas, distribuir o jogo. Então, vamos lá. Pessoal, primeira coisa. Nome do jogo. Está aqui. Se eu falar... Esse portão está selado. Talvez uma magia super poderosa. Ok? Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou sair daqui, então. Vou atrás da tal magia super poderosa. Então, se eu vou tentar entrar novamente... Está aqui. O portão... Coisa da índia. Trancado. Está vendo? Então, o que é que você vai fazer? Você vai voltar. Vamos lá para a cidade. Onde é a cidade de Londres? Está aqui. Encontrei aqui a cidade. A fortaleza. Encontrei a veinha. Oi, veinha. Olá, meu jovem. O que você deseja? Estou sempre... Só de passagem. Não aconteceu nada. Vou falar com ela. Olá, meu jovem. Eu quero liberar o selo da caverna de gelo. Ah, pois você encontrou a pessoa certa. Eu até posso liberar, mas preciso de um livro sagrado. Enquanto eu te ajudarei. Pronto. Aqui está o livro. Obviamente, você vai simplesmente... É... Colocar o livro em um lugar mais difícil, né? Obviamente. Aí, eu vou falar com ela. Ah, vejo que você encontrou o livro. Vou te ajudar. Te esperarei lá. Pronto. Ela está lá. Ela já foi. A condenada. Então, vamos lá. Eu vou sair da cidade. E vou lá. No local. Eita, moleque. Ai, meu Deus. Entrei. Pronto. Está aqui. Está aqui a veinha. Vamos lá. Falar com ela. Vou falar agora. Falar as mágicas. Ela está aí. Eita. Chubalacatachuribibá. Eita. Eita. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eita. Eu sabia que isso ia acontecer. Aconteceu um bug. Um detalhe. Olha só. Por isso que eu vou testar. Eu esqueci de um detalhezinho. Boa sorte. Vou nessa. Pronto. Pessoal. Eu fiz a tela ficar branca. Só que eu não desfiz a tela ficar branca. Meu Deus do céu. Então, vou testar tudo de novo. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Aqui, editar. Cadê? 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 Editar. Você vai pegar Naba 2. No finalzinho de tudo. Depois de ele transportar. Você vai colocar aqui. Naba 2. Pintar a tela. Normal. Ok. E ok. Aí sim. Agora eu vou testar novamente. E pessoal, eu vou pular essa parte para vocês não perderem tempo, tá? Eu já vou pegar o livro e dar para a velhinha. Vou esperar ela a velhinha aqui. Ai, ai. Está aqui a velhinha. Meu Deus do céu. Aí é o seguinte. Falar com a velhinha de novo. Ela vai proferir as palavras mágicas. Qual são? Chuba lá, catachoribibá. Chuba lá, catachoribibá. Aí. Fazer toda a treta pegando fogo. Aí. Está pegando fogo. Está piscando. Pisca, pisca. E aí. Aí depois de ficar tudo branco. Está aí aberto. Eu acho que deu certo. Boa sorte. Vou nessa. Eita. Abriu, pessoal. Está aqui aberto. Eita. Está aqui aberto. A caverna de gelo. Anse, Maria. E agora? O que é que a gente vai fazer? Pessoal. Vamos criar agora o mapa da caverna de gelo. Vamos lá. Primeira coisa. Dentro de Oasis 2. Fica com o botão direito. Como sempre. Eu vou gerar o mapa, viu? Então vou carregar aqui. Vamos procurar uma caverna de gelo. Que eu sei que tem. Que eu já vi. Essa droga. Essa porcaria. Vou focar aqui. Deixa eu ver se eu encontro rapidinho. Opa. Encontrei. Essa aqui mesmo. Ok. Pronto. Está aqui a caverna de gelo. Pronto. Aí. O que é que você vai fazer? É claro. Pessoal. Está aqui a caverna. Digamos que o boss. Final. Ele vai estar. Tipo. Aqui no topo. Aqui. Olha a caverna pequena. Ele vai estar aqui me esperando. Aí. Digamos que eu vou derrotar ele. Só que. Tipo. Ele me leva para uma ultrapassagem. Dentro da caverna. Tipo. Em aquilo que pareça. Dentro da caverna de gelo. Tem uma caverna de lava. What? Sim. Eu sei que eu estou viajando. Mas é RPG. RPG tem essas maluquices. Né? Ai ai. Vamos lá. Então. Digamos que isso aqui tem um vilão. Então. Novo evento. Vou colocar aqui. Em imagem. Vou colocar. Evil. É Evil. Vou colocar esse cavaleiro aqui. Pronto. O cavaleiro vai falar o seguinte. Exibir texto. É. Ha 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 ha. Você vai morrer. E o rosto. Vou colocar o rosto do cara do mal aqui. Pronto. Ok. Feito isso. Você vai pegar. Iniciar uma batalha. Obviamente a batalha com o vilão. Então. Processamento de batalha. Vamos colocar aqui. De instalação direta. Vamos colocar cavaleiro negro verde. Que é exatamente o personagem aqui. Feito isso. Ah. Editar esse negócio aqui. Lembrando. Só que eu vou colocar aqui. Eu vou colocar. Pode perder. Aqui. Pode perder. Tá vendo. Ok. Aí é o seguinte. Se vencer. O que é que. Oh meu Deus do céu. Se vencer. O que é que você vai fazer. Vamos colocar uma mensagem no seguinte. Aba 1. Recibir texto. Não. Aí. Vou colocar o seguinte. Vou. Você me derrotou nesta forma. Mas não me derrotará. Mas não me vencerá na forma final. Eita. Quase não saía. E é claro. O rosto do condenado aqui. Aqui. Ok. Agora. O que é que vamos fazer. Se perder. Obviamente. Vamos dar game over. Né. Pessoal. Oh meu Deus do céu. Aba 3. Fim do jogo. Aí aqui. Vamos fazer o seguinte. Ok. Por enquanto. Deixar assim. Mas. Vamos colocar aqui em cima. Tipo um evento. Aqui ó. Criação rápida. Transferência. Não. É. Criação rápida. Vamos colocar aqui assim ó. Criação rápida. Transferência. Aí é o seguinte. Localização. Nós vamos pegar. Ih. Eu não criei. Eu não criei o mapa. Eu estou voando. Ai meu Deus do céu. Vamos lá. Muita calma nesta hora. Primeira coisa. Vamos criar um evento. Novo evento. Aí nesse novo evento. Vamos colocar o seguinte. Condições. Vamos colocar. É. Nada. Mas só que vamos criar uma nova página. Aí condições. Aí sim. Vamos criar uma nova condição. De interruptor. Chamado. Desculpe. Chamado. Monstro. Final. Um. Ok. Pronto. Monstro. Final. Um. Após fazer isso. A imagem. Vamos colocar uma imagem. De uma escada. Então. Vou colocar aqui uma escadinha. Mais ou menos. É. Essa daqui. Cadê? Essa daqui. Pronto. Ok. Após fazer isso. Coloque prioridade. Abaixo do personagem. Botão. Coloque. Ao toque do jogador. Certo. Aí. Conteúdo. Não deixar em branco. Porque então vamos criar. O nosso mapa. Após fazer isso. Ok. Aí. Agora sim. Ao derrotar o monstro. Ele está. Você vai colocar aqui no final. É. Depois da mensagem. Não. Você não me derrotou. Não sei o que. Não sei o que. Não sei o que. Você vai pegar. E embaixo. Você vai colocar aqui. Na aba 1. Interruptor de controle. É. Monstro final 1. Ligado. Ok. Aí. Outra coisa. Você vai pegar. Criar uma nova página. Sem nada. Porém com incondição. Monstro final 1. Ok. Então. Agora sim. Ok. Aí sim. Pessoal. Quando vocês derrotarem o monstro. Vai aparecer uma escada do lado. Ele vai sumir. Tempo que você vai fugir. Para uma parte mais subterrânea. Aí. O que é que nós vamos fazer. Nós vamos pegar. Criar um novo mapa. Desde caverna de gelo. Vamos colocar assim. É. Cadê. 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 Carregar. E vamos procurar a caverna. De lava. Que é essa daqui. Justamente essa. Então. O que é que você vai fazer. Você vai pegar. Colocar tipo aqui embaixo. Né. Que você se transportou para cá. Então. Caverna de gelo. Você vai colocar aqui. Ó. Naquele evento que nós tínhamos criado. Em cima do bicho. Do vilão. Editar. Aí. Agora sim. Na aba 2. Vamos colocar. Aba 2. Transfer de jogador. Colocar a destinação direta. Para a caverna de lava. A caverna de lava. Vai vir para cá. Ok. E ok. E ok. Agora. O que é que você vai fazer. Obviamente. Teletransporta de volta. Se eu posso sair. Eu não posso entrar. Eu posso sair. Então. Criarção rápida. Transferência. Para a caverna de gelo. Colocar embaixo aqui. E ok. E ok. Pronto. Aparentemente. Está dando tudo certo. Agora. Por último. O que é que nós vamos fazer. Nós vamos pegar. E colocar. Aqui. O vilão final. E. Vamos finalizar o nosso jogo. Pessoal. Mas não vamos finalizar hoje. Vamos finalizar na próxima aula. Então. Pessoal. Se você não acompanha. Tutorial de RPG Maker. Acompanha aqui no canal. Clique em gostei aqui embaixo. E se inscreva. Para poder ver a próxima parte. Então é isso. Vejo você no próximo vídeo. Até a próxima. E. Falou. Para mais vídeos como este. Clique nos vídeos na direita. Se inscreva no canal. Para acompanhar também. Vídeos de comédia. E me acompanhe também. Nas redes sociais. Que está aqui na descrição do vídeo. Então. Vejo você na próxima. Até mais.